Fala galera, beleza Lenon aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje o meu baú Tá com muito tempo que eu não trago meu baú, já tá com mais de 5 meses, muito tempo mesmo E eu resolvi trazer hoje o meu baú, muita gente tava pedindo, tinha muita gente que não conhecia ainda o baú E eu vou mostrar pra vocês com detalhes aí cada item, cada coisa aí e espero que vocês gostem Vamos lá, vou começar pelas armas primárias né As armas primárias que eu tenho assim de especial, Cris Natal Super V É, Cris Natal Super V é uma das primeiras aí, eu acho ela bem rara Tem essa Bison aqui que é temporária, tem a Steer que é de MN de GP Tem, deixa eu ver o que é aqui mais de rara né, vamos pras raras né Tem a 12 aqui né, que é de MN de GP também Aí eu tenho a Jackhammer Ouro que é de Ticket Tem uma VIP, a AK Cromado A AK-47 K-Knife Super Ouro também, que é de Ticket Aí vem a AK-47 K-Knife Black A AK-47 S Primavera que é a Silencer Tem a Metal Líquido, essas todas são permanentes Eu tenho duas AK Natal, que eu ganhei na primeira vez que ela veio, não foi dessa vez agora Tem a AK-47 Scope Red Dragon Que é muito show também, eu tenho um kit Deixa eu ver o que mais aqui, que tem de bom Tenho 4 M14 Ouro Que por sinal, não ganhei a La Swat ainda Tenho a M14 Natal, que ela é bem rara também Ela tá saindo aí de evento, mas permanente pouca gente tem Tem uma Ciborgue, que é VIP Duas Royale, que eu ganhei da primeira vez Ganhei uma da primeira vez Ganhei outra da segunda vez que ela veio Tem uma Custom Tempestade também Que é bem rara, porque ela ainda não voltou Tem uma Sakura Que também é um pouco rara, mas ela já voltou já M4A1X Camo Azul Que é MN de GP Tenho essa AS50 Que eu ganhei recentemente Tenho a AWM VIP Deixa eu ver o que mais AWM Ferrugem AWM Red Dragon Barret VIP Barret Super Tenho... deixa eu ver o que mais aqui De... 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 rara né SL8 SL8, se eu não me engano Ela é de MN, sei lá Nem sei te dizer Na realidade Mas eu acho que é MG3 Camo Tem uma... RPK VIP E vamos lá para as armas secundárias Tem bastante arma aí de MN Faz muito tempo que eu não boto o ZP Antigamente eu botava o ZP Mas agora eu boto mais para pegar lá SWAT E quando sobra alguma coisinha roleta do MN E por coincidência eu ganho Tenho a Anaconda Red Dragon De arma secundária Esses pistolinhas aqui normais Desert Ártico Desert Eagle SD Desert Eagle B Eu tenho muito tempo 500 dias Tenho a Mouser DDB Peguei da primeira vez que ela veio também De arma branca Eu tenho a Dual Karambit Kukri DDB Que eu peguei da primeira vez Kukri VIP Kukri Tigre Que foi de... de evento lá Da... da XMA ainda Que ainda era XMA É... tudo permanente Machado Ouro Peguei há muito tempo Se eu não me engano foi minha terceira MN Duas par Red Dragon Permanente Que eu peguei faz muito tempo também 28k de ZP Peguei as duas No mesmo dia Peguei essa par Dia das Bruxas aqui Tenho um soco inglês E... pronto Essas são as armas que eu tenho Vamos para os soldados Soldados eu tenho vários Eu acho que o único que eu não tenho É aquele chinesinho feio Aquele monte de chinesinho pequenininho feio E a laçoate Mas eu tenho De diferenciado A Fox Lobo Branco Tenho a Víbora Tenho a Arche Que é... que é a de Marechal Eu uso aí a lente tripla O óculos anti-flash Que é muito bom Tem gente que nem sabe Que isso aqui existe Esse óculos anti-flash Galera Ele reduz 50% O efeito do flash Você leva um flash na cara E ele só pisca É muito bom esse flash Capacete de lente tripla Nem se fala Os itens Eu uso as 3 bags Aqui né As 3 bolsas É... Capacete Colete Tá no fim da vida Aí já 3 dias só Tem que botar ZP Pelo menos Pra colocar isso aqui É... Kit C4 aí Também tá falidão Kit Granada 40 dias A CC tá meio falida Porque Eu não tô mais colocando ZP Aí é foda Pra manter a conta Aí tem uns cuponzinhos aí As besteirinhas Zumbi E baú Isso aqui Eu não sei nem o que é isso aqui Tem... Eu tô com 10.624.780 GP ZP eu tô com 620 AP Eu tô com bastante AP 143 mil Já queria agradecer aí A todo mundo Que é... Que é... Que me nomeou aí, ó Os caras jogam todo dia Cara Muitos jogam todo dia Um salve aí, ó K47 Teus Plex Caralho Mito Caralho Lux Sky Esses caras jogam todo dia AW Craven Craven Deixa eu ver Esse 3W Fint É... Gabriel Juvagi Juvagi Tô mandando salve aqui Pros que jogam Que logam, né Ó Biro 531 Onishark Da VIP É... Deixa eu ver quem mais É... Os outros a maioria Tão inativos Aí nem jogam mais E alguns Ainda jogam Mas não jogaram Esses últimos dias aí, ó Mas a galera que joga mais, ó São esses aqui Esses aqui, ó Madara STT Juvagi Caralho É... Paulo S Gamer Esse aqui também jogam Acho que é porque não jogaram Fim de semana Twist CNC Mito, mito, mito BK Marcos House Dog 5K Star Esses caras aí Tudo Valeu Muito obrigado Mesmo aí Vocês são os caras Aqui, a última vez Conectado A recente A maioria É nós Tamo junto É isso aí, galera Que eu queria trazer Hoje pra vocês Tô com essas caixinhas aí Mas nem... Nem vou trocar agora É isso que eu queria trazer Pra vocês As bags Que eu uso mais A K47 Natal Deserte Ártico E Carambit A WM Kukri E Deserte SD Essas são as Bags aqui Que eu uso mais Barret Anaconda E Parrede Essas três aqui, ó Elas são fixas Eu não mudo Essas três aqui, ó Eu jogo sempre Com elas na bag Sempre Essas duas aqui, ó Eu vario Depende do jogo Às vezes eu tô zoando Às vezes eu ganho Uma arma Diferente Essa aqui, ó Botei porque eu ganhei De sete dias Eu botei pra testar ela Eu não tenho essa Bison Aí Tava jogando com ela Recente E essa aqui também Fazia muito tempo Que eu não jogava Tava jogando com essa bag Soldado Como que eu uso soldado? Eu uso simplesmente assim, ó Lente tripla Óculos anti-flash E o resto do char Pelado De Fox No caso Pra diferenciar Porque o Novak Tem Mesma patente Mesmo nome Que o meu E só que ele tem Lassuat E eu tenho a Fox A diferença é só essa Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar O teu like Manda esse vídeo aí Pra um amigo teu Pra ver se ele já viu O meu baú E é nóis O seu like Me ajuda bastante, cara Os likes desses últimos dias Estão muito fracos, cara Simplesmente Caíram muito Tá? Menos de 10% Da quantidade de visualizações Mas eu espero que você me ajude Hoje com o teu like Valeu? É nóis Tamo junto Fui! Galera Esqueci de mostrar pra vocês O meu perfil Agora eu lembrei E voltei Sim Seguinte Meu perfil aqui É Eu tô na Patentezinha aqui Eu acho que é Segundo Segunda classe Não lembro bem Acho que é segunda classe Do Marechal Em PD Eu tô com 2.700 kills Negativos Isso mesmo 2.700 kills Negativos Cara Eu fiz Eu fiz não, né? Fizeram na minha conta Pra upar FB Monstro Eu tava com mais Eu tava com mais de 20.000 kills Negativos Porque eu não tenho As chamas, né? Ou seja Eu fiquei com 20.000 kills Negativos na época Do FB aí O KD de PD E eu não Quis zerar Porque ficava Feião Você ficar com Marechal E o KD zero Aqui Achava muito feio E eu resolvi Tentar tirar Esses 20.000 Na raça E tá quase Eu tô com 2.700 Tô devendo 2.700 Daqui a, sei lá Daqui a Eu jogo pouco PD Daqui a um tempo Aí eu consigo Virar isso aqui Beleza? Confronto entre equipe Eu tenho muito Kew positivo Eu tô com 134.000 Contra 76.000 Que eu morri Dá o que? Dá 60.000 Kews positivos Modo fantasma Eliminação Não jogo Modo fantasma Normal Eu jogo Às vezes Eu tô com 800 kills Positivos Só Eliminação Novak O bonitão Faz FF Na minha conta Às vezes E tá Negativo E muito Tá com 1.000 kills Negativos E 2.400 kills 10 né No caso E mortes Cada um por si Eu tô com 11.000 Positivos Também não jogo Muito Cada um por si Modo fuga Eu tô com 3.000 Contra 1.300 Tá com 2.000 Positivos Modo batalha Não jogo Super soldado Não jogo Modo C4 Eu tô com 100 e poucos Skills possíveis Também não jogo Modo arena Eu tô com 35 barra 9 Só joguei no comecinho Só joguei 4 partidas Ganhei as 4 E não joguei mais nenhuma Achei até legalzinho Mas Sinceramente Eu achei que não pegou No CF Clã fronto Eu também não jogo Muito beta A galera pensa Que eu passo o dia Jogando Mas não é verdade Eu não jogo Muito pouco CF Eu tô com Quase 4.000 Kills positivos Só tenho 13.000 Kills em beta Que é relativamente Pouco Em eliminação Eu tenho 70 a 20 Modo fantasma 25 a 11 E confronto entre equipes Eu tenho pouco Também Porque eu também não jogo Confronto entre equipes Modo zumbi Pior ainda Tá quase tudo zerado Aqui em modo zumbi Eu joguei muito Joguei pouquíssimo Bons de troféu Tenho vários Alguns eu tenho Todos Alguns eu tenho Poucos Porque depende Do que joga Ranqueada Ranqueada Eu tô jogando Pouco Porque desestimula Demais Os hackers E você Começa a ganhar E começa a pegar Hack E essa semana Não sei porque O partido Ranqueada Quando você perde Você tá perdendo Um tracinho Daquele inteiro Não sei o que é isso Não sei se tá certo Se tá bugado É E as vezes Os caras também Jogam ranqueada Na minha conta Em procurar destruir Eu tô com 300 kills positivos Eu só tenho 1.100 kills Joguei pouco E eu tô no Rank 1.800 É Record de zumbi Eu nem sei o que é isso Temporada anterior Também não virou Isso aqui ainda E é isso aí Eu acho que agora Eu mostrei tudo Espero que tenha mostrado Se eu tiver esquecido Alguma coisa É Me diga aí Nos comentários E é nóis Espero que vocês tenham gostado Valeu